Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Acolho você, peregrino, que se faz aqui presente na Capelinha das Aparições, e todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social, principalmente os doentes, os que vivem sozinhos, nos reunimos para a oração do Rosário. O Rosário é uma oração tão poderosa que, por meio dela, Deus concede aos pecadores a graça do arrependimento, sacia as almas que têm fome de santidade, rompe as cadeias viciosas que nos prendem ao pecado, devolve alegria aos que choram, dá paz aos que sofrem sob o peso das tentações, conduz o pobre a quem pode auxiliá-lo, instrui os ignorantes, dá aos orgulhosos a graça de vencer a soberba, e alivia as penas que padecem as almas do purgatório. Meditamos hoje os mistérios gloriosos. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. O evento central da nossa fé cristã se chama ressurreição de Jesus Cristo. Não existe nenhum fato mais marcante em toda a humanidade do que anunciar que o Senhor ressuscitou, está vivo. Nenhum túmulo conseguiu vencer o Filho de Deus. A morte foi transformada de uma vez por todas em vida eterna. Com a ressurreição, nossa fé encontra pleno significado. Nossa vida caminha para Deus em todas as suas potencialidades. E já experimentamos no tempo presente as realidades do paraíso onde o Salvador se encontra. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, és a alegria do povo de Deus. Ave Maria. Segundo o mistério, a ascensão gloriosa de Jesus. Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Jesus sobe para o Pai, mas não nos quer de braços cruzados, esperando sua volta. Todos nós, cristãos, somos protagonistas de uma fé transformadora. Somos homens e mulheres ativos, dinâmicos, valentes e ousados, que com a força de Cristo, ajudam seus semelhantes a encontrarem a salvação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém. Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Cristo convidou-nos a dirigirmos a Deus com insistência e confiança para sermos escutados. O fundamento dessa eficácia da oração é a bondade do Pai, mas também a mediação junto dele por parte do mesmo Cristo e a ação do Espírito Santo que intercede por nós conforme os designos de Deus. Em apoio da oração que Cristo e o Espírito Santo fazem brotar no nosso coração, que tem vem Maria com a sua materna intercessão. A oração da igreja é como que sustentada pela oração de Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. Deus, pagai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Vieram prodígios, Ave Maria, és o refúgio do povo de Deus, Ave Maria. Quarto mistério, Assunção de Nossa Senhora ao céu. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Neste mistério, exprime-se a fé da Igreja, segundo a qual Maria está unida por um vínculo estreito e insolúvel a Cristo, pois, se já como mãe virgem estava a ele unida de maneira singular na sua primeira vinda, pela sua contínua cooperação com ele, o estará também na expectativa da segunda vinda de Cristo. Remida do modo mais sublime, em atenção aos méritos de seu filho, ela tem também aquele papel próprio da mãe, de medianeira, de clemência, na vida definitiva, quando todos os que são de Cristo forem vivificados e quando o último inimigo a ser destruído será a morte. Pai nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Como era no princípio Agora e sempre, amém Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem Ave Maria, Mãe de Deus Povos da terra, louvai a Maria Ave Maria Eternamente aclamai o seu nome Ave Maria Quinto mistério A coroação de Nossa Senhora Como Rainha do céu e da terra Apareceu em seguida Um grande sinal no céu Uma mulher revestida do sol A lua debaixo dos seus pés E na cabeça uma coroa De doze estrelas Enfim Como se poderia fixar os olhos Na glória de Cristo ressuscitado E em Maria coroada rainha Sem desejar tomar Tornar este mundo mais belo Mais justo Mais conforme aos designos de Deus O Rosário Ao mesmo tempo que nos leva A fixar os olhos em Cristo Torna-nos também construtores Da paz no mundo Longe de construir uma fuga Dos problemas do mundo O Rosário leva-nos assim A vê-los com um olhar Responsável e generoso E alcança-nos a força De voltar para eles Com a certeza da ajuda de Deus E o firme propósito De testemunhar Em todas as circunstâncias A caridade Que é o vínculo da perfeição Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Bendito é o fruto do vosso ventre Ave Maria cheia de graça Agora e na hora da nossa morte Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nessas três últimas Ave Marias, nós queremos rezar pelas intenções que são deixadas aqui neste santuário, aquelas que nós trazemos no coração, também rezarmos pelas intenções do Papa Francisco, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém de Deus, 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 Santo Francisco e Jacinta Marto, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores, Santo Francisco e Jacinta Marto, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz, Santo Francisco e Jacinta Marto, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve, a vós, Bradamos, degredados, os filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, eis os vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, o Senhor esteja convosco, por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, dos Santos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desejo a todos vocês que se encontram aqui na Capelinha das Aparições, uma boa continuação de peregrinação, aqueles que nos acompanharam pelo sistema de comunicação, pelas redes sociais, uma boa noite, e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.